Olá gente, como estão vocês? Olha nós aqui de novo, vamos falar da semana 20 e da semana 21. Chegamos na metade, que coisa boa, já passamos da metade, né? Rapidinho e tudo ótimo, tudo maravilhoso, graças a Deus. Então vamos lá, deixa eu começar. A semana 20 teve a consulta de pré-natal, o que foi que aconteceu? Eu fui pra consulta de pré-natal, eu tomei a vacina antitetânica, a mesma que a Camila tomou e Camila tava dizendo que o braço tava tão dolorido e há uns seis anos atrás já tinham tomado essa vacina. Tomei uma dose, mas doeu tanto, doeu tanto que eu não voltei pra tomar o reforço, aí já tava imaginando. Tomei, o rapaz que me aplicou falou, vai, doei. E eu já tava preparada pra doer. E simplesmente não senti nada, não senti dor na aplicação, no dia seguinte não senti nada e continuo sem sentir nada, já vai fazer 15 dias que eu tomei e não senti nada, como se eu não tivesse tomado, até esqueci que tinha tomado. Então eu tomei a vacina, que é a médica que tinha passado pra mim, ainda vou tomar mais duas doses dessa e quando, e na semana que vem, quando completar 15 dias mesmo da vacina dessa, antitetânica, eu vou tomar a meningite, hepatite, meningite C, hepatite B e influenza. Influenza eu tomei ano passado e esse ano eu tenho que tomar de novo. E aí na consulta foi tudo ótimo, escutei o coraçãozinho do Maurício, sempre acelerado, arritmado, uma delícia, fofo, meu chuchu. Ela viu a última ultrassom que eu tinha feito pra confirmar o sexo, tudo direitinho. O que mais? Não passou nenhum exame, só passou a morfológica pra fazer, que eu ia fazer com 21 semanas e ela me recomendou fazer com 22, porque ela achava que era melhor fazer com 22 semanas, né? Já tá um pouquinho maiorzinho pra medir e tudo. Então eu vou fazer agora, nessa semana que vai entrar, a morfológica. Eu tô super ansiosa pra ver todas as meditinhas dele, vê-lo de novo, que já tem um tempinho que eu não vejo meu chuchu. O que mais? Aí, ela me pesou, deixa eu ir pescando aqui do cartão do pré-natal, porque aqui teve. Ela me pesou, eu não ganhei nem 3 quilos ainda, com 5 meses de gravidez, não cheguei a 3 quilos ainda, tá? Ótimo, só tô crescendo a barriga, só ele que tá crescendo aqui. Aí, ela fez aquela medida, né? Da barriga, que na verdade é da altura uterina, essa medida. Aí, deu 22 centímetros. 20 semanas, 22 centímetros. A pressão também tava ótima, tudo certinho, não passou exame de sangue nenhum pra fazer. Então, com o consulto de pré-natal, foi tudo maravilhoso, graças a Deus. Isso foi na semana 20, né? Metade da gravidez. Na semana 21, o Maurício, ele já está interagindo com a gente. Ele já reconhece a voz do pai, interage bastante com a gente. A gente conversa com ele, pede pra ele mexer, ele mexe, ele mexe quando a gente conversa com ele. Tem os horários de direitinho, que ele tá mexendo todo dia certinho, não tá mais dando preocupação pra mamãe. É tão fofo, tá um sonho, meu filho. Por quê? É tão bom, gente. A gente senta, conversa com ele e ele responde lá com chutezinhos. É tão gostoso, tão bom. Então, tá numa curção. Estamos babando por esse menino e meu marido. Tá uma coisa de louco. Então, ele tá bem ativo e tá bom demais. Cada dia, a gente sente um pouquinho mais ele e cada dia eu me emociono mais. Olha que tem... Vai passando as semanas e a gente, não sei lá, já devia se acostumar com essas coisas, mas parece que é tudo novo. Cada dia é um dia novo. Parece que cada chute é o primeiro. Essa semana mesmo, eu deitada e conversando com ele, em altos papos com ele, por minutos assim, ele respondendo com os chutinhos dele e eu chorava de emoção, de felicidade por ele estar, por estar sentindo ele. É bom demais. Muito bom mesmo. E... Então, aí nessa semana 21, além de eu perceber isso dele, assim, ele bem ativo, ele reconhecendo a voz do pai, ele interagindo bastante com a gente, gente, eu comecei a fazer os rótuloszinhos das lembrancinhas dele, porque eu vou fazer assim, aquelas mini sacolinhas, aí dentro da mini sacolinha eu vou colocar um kitzinho, uma garrafinha, aquelas mini garrafinhas com aqueles, eu não sei o nome, é uns confetezinhos de chocolate, que bota em cima do brigadeiro de colher, aquele que é o pretinho, o branquinho e o pretinho, o marromzinho, assim, as bolinhas de crocante de chocolate, eu não sei o nome daqui. Aí eu vou encher a garrafinha dele, com isso, as latinhas, que parece aquela latinha de Vick, que eu vou encher com M&Ms, e o potinho, o potinho que eu vou colocar doce de araçá. Então, cada pessoa vai levar a sacolinha contendo esses três, esses três gloseimas, né? Aí eu fiz, fui buscando na internet várias fotos, várias modelos de bichos, figurinhas de bichinho, e pesquisando, já pronto, tem vários infinitos sites aí de que vem de pronto, então eu fui olhando pra pescar as ideias, e tem muitos sites que ensinam a vos fazer, que disponibilizam até já prontos pra você só baixar, imprimir, ensinam até qual é o papel melhor, tal, então tem muita coisa boa na internet. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Esse aqui primeiro é o da garrafinha, aí tem cheguei Maurício, os bichinhos da selva, aí já tá na medida certinho pra garrafinha. Esse aqui vai ser o da latinha, esse redondinho, a tampinha em cima da latinha, e essa medida também serve, a mesma medida pra tampinha do potinho. E aqui vai ser, tá, a medida do potinho, que esse aqui, a fase doce começa agora. Eu vim ao site com essa frase, as lembrancinhas, e achei que tinha tudo a ver, porque vai ser doce que vai tá dentro, e esse trocadilho assim ficou ótimo, eu achei ótimo, e aí copiei essa ideia. Então, os rótulos deles já estão prontos, só falta agora chegar, né, os potinhos com as latinhas, as garrafinhas, pra eu poder mandar imprimir numa gráfica, mesmo que esse aqui eu imprimi em casa no papel ofício, não vai ser esse papel, é que só foi um teste que eu fiz. Então, eu vou levar uma gráfica pra imprimir no papel adesivo, com a tinta, com a impressão alesa, com a tinta legal, e aí começar a colar, que deve ser gostoso demais também fazer. E já comecei a fazer também a artezinha pra o convite do chá de fralda, que é assim, eu não vou fazer chá de bebê, não vou fazer porque, já há um ano, desde que eu comecei a tentar, desde quando eu era tentante, eu vinha comprando as coisinhas dele, né, ou dela, que antes eu não sabia, então eu ia comprando, eu vinha das coisinhas, o kitbeço, já tinha comprado três kitbeços, algumas coisinhas assim, que eu ia vendo, ia gostando, ia comprando. Então, fui comprando, aos poucos, as coisas, agora também eu já comprei algumas coisinhas que eu já mostrei pra vocês, então, eu fui comprando um monte de coisinhas, é gostoso eu ir mesmo e eu comprar, eu escolho do jeito que eu quero, do meu gosto e tal, e também não é muita coisa que tem que comprar, sendo que perde muito rápido, então eu preferi não fazer o chá e mesmo comprar as coisinhas e fazer o chá de fralda, fralda, que fralda gasta muito, né, usa muito e fica melhor, é uma coisa que eu vou usar mesmo e são caras, fraldas, né, é melhor, ajuda vai ser melhor, vou aproveitar melhor, então eu vou fazer o chá de fralda no meu trabalho, meu marido vai fazer o trabalho dele e aí eu vou fazer, estou fazendo já o convitezinho, que vai ser aquele sachêzinho do chá mesmo, com um saquinho de chá, naquela embalagenzinha de chá e aí quando eu estiver pronto, eu mostro também pra vocês como é que ficou. Isso deve ser em dezembro que eu vou fazer, esse chá, com uns sete meses, tá bom? Bem, gente, então é isso, eu tava falando, 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 a minha câmera já tinha parado de gravar e agora eu tô voltando pra tentar lembrar o que eu tinha dito. É, da livrosinha do chá, quando estiver pronto eu mando pra vocês, recapitulando. Então, deixa eu mostrar a barriga, olha só a barriga do Maurício, de cinco meses, de 21 semanas, olha aqui que coisa, a barriguinha tá crescendo, cada dia mais um pouquinho, eu reparei também que eu tenho muito pelo assim, né, não, no braço, na perna e na barriga tá enchendo, encheu bastante assim, tá com um monte, são os hormônios, né, deve ser. É, então, acabar logo porque o tempo tá acabando, eu teve alguns recadinhos que eu recebi no meu canal, assim, teve algumas pessoas que me perguntaram se eu ia fazer o chá virtual, eu não conhecia, aí fui pesquisar no próprio YouTube, vi alguns canais de algumas meninas que fizeram, vi como é que funciona, já sei como é que funciona, ainda não me empolguei pra fazer. E, por enquanto, eu acho que eu não vou fazer ainda. Talvez pelos meus motivos que eu não vou fazer também o chá de bebê, acho que eu não vou fazer, mas se eu mudar de ideia, eu venho aqui e falo pra vocês. E algumas meninas também me perguntaram se eu não ia mostrar a sacola da maternidade, a minha e a do Maurício, eu vou mostrar sim, mas é porque eu ainda não fiz, né, vou fazer mais um pouco lá pra frente. É, que eu ainda tô com cinco meses, mas assim que estiver pronto, assim que estiver tudo organizadinho, eu vou mostrar sim, vou mostrar tudo pra vocês, né, compartilhar e dividir tudo com vocês. Obrigada pelo carinho de todas, por cada mensagem, por cada palavra, por cada beijo, né, por cada visualização dos meus vídeos. Tô tendo um retorno muito bom, tô adorando, tô cada vez mais viciada nisso aqui. Um beijo pra todas vocês, um beijo nas barriguinhas, um beijo pras tentantes, um beijo pros nenéns, quem já tiveram os seus nenéns e até a semana que vem. Beijo, gente!